E aí galera, Felipe aqui trazendo mais um H111 E vamos lá Cair nesses trailerzinhos, pá Pelo que parece não tem nenhum carro aqui Tem que ir a pé pra lá, pra cima, de novo, mano Ué Tinha bugado o meu mouse? Não faz isso não, joguinho Ok, 9mm ali Opa, não esqueci de tirar isso daqui Por isso que não tá dando pra pegar o capacete Isso Olha, o servidor tá lagadinho Tá demorando pra pegar as coisas Se o servidor tiver lagadinho eu vou ficar bem triste Pega Pô, não tem uma AR É sério, não tem uma AR Pô, agora sou bom senhor, né Mínimo Volta Baby, come back Baby, come back to me Não, você é muito rápido Venha Por que você tá indo pra lá? Você fez onde é pra lá, maluco? Mas É pra lá Por que você tá vindo pra cá? Eu não tenho muita bala Agora que eu tô atirando feito um retardado E eu não tenho bala, velho O que tá acontecendo comigo? Tô meio grog hoje, eu acho Eu tô bem grog Ok, aqui não vai ter nada Aqui o cara pegou Eu vou ter que matar alguém pra conseguir alguma coisa Tem um carro da polícia lá em cima da montanha O cara tá verificando a zoeira Será que eu devia ir lá? Eu acho que eu deveria ir lá Vamos usar um kitzinho aqui Vamos usar um kitzinho E full foda-se lá pra cima Pera aí Pra não acontecer o bug de novo Vamos pegar e sacar na mão e vamos Ai, meu Deus Tá, porra Oh, bicho fin Meu Deus Por que o cara colocou o carro aqui? Calma, amigo Calma Calma Caralho, o cara tirou o capacete, né, velho Vamos com calma, amigo Tá puto Ele tá nada feliz Ok, vamos poupar outro kit Ok, ele foi pra lá 31,67 31,67 Eu acho que o carro desse cara aqui tá pior, mas vamos lá 31,67 Não, 83,57 Tá melhor O cara vai vir pra... Por aqui Caralho, o cara tá tirando todos os meus capacetes, velho Como assim? Ferrou Realmente ferrou Morreu, maluco Vamos com calma Vamos com calma, porra Vamos com calma que nós vamos ganhar isso daqui, galera Fio de bandage Capacete Vamos com calma O cara não ferrou o carro, né, velho Ferrou Ah, meu Deus do céu Vamos fazer outra bandagem aqui Ainda bem que eu tenho bastante kit Ok, vamos pegar isso daqui Que tá... Bonitão Hum... Ok O que eu tenho que pegar mais? Deixa eu jogar isso daqui fora Apesar de outro capacete Na moral Ele tem duct tape Vou pegar e vou... Só pegar as coisas pra fazer Que aí abre mais espaço Pra mim Fazer mais um bagulho desse Vamos lá Caralho, será? Hum... 34 O meu outro tá melhor Na moral O meu outro carro... Esse carro aqui tá melhor do que aquele Vamos ficar com isso daqui por enquanto Deixa eu ir lá ver o carro do cara Vamos ver Mas o cara mandou... Esse cara aqui que eu matei Ele mandou bem Em si Ele tirou bastante o meu... Realmente, tipo Se eu não tivesse usado o carro a meu favor Eu estaria bem ferrado Na moral Ele mandou bem Jogou bem É que ele foi muito... Na vontade Ele tava vendo ele tirando o meu capacete E... Ele pegou e falou Esse cara é ruim Então ele deve... Ele deve ter pensado alguma coisa Bem, tipo Bem desse jeitinho Esse cara é muito ruim Tá tomando... Autostirando a cabeça Perdendo o capacete Tem um carro da polícia aqui Tem alguém dentro desse carro da polícia? Não Sempre explode os carros, galera Tipo... Isso daí é uma regra que eu criei pra mim Há um bom tempo E eu sempre sigo ela Você vê um carro na bosta Pega Explode ele Esteja nem aí Meu Deus Opa Dois jips Nossa Para de girar, mano Cadê o outro jeep? Ah, tá ali Tem outro carro aqui São quatro carros Quase bati O cara não vai sair do carro Mas nem ferrando Esse cara não é louco Tem que correr atrás Desse cara aí Ele tá bem na bosta Ok Eu matei esse cara aqui Esse cara aqui morreu dentro do carro? Não Ele tá por aqui ainda Se eu fosse ele Se eu fosse pra ir pra algum lugar Ia ser aqui Ok Ok Ferrou Isso daqui não passa mais Meu Deus Tem um cara Ainda Fazendo uma zoeira aqui Tá rodando o bagulho Ai meu Deus Beleza Tomar cuidado agora Sim amigo Eu vou já pra fora Te matar Calma 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 Todo mundo quer morrer pra mim Vamos cá Vamos por vez Esse cara tá muito na vontade de morte Propagulante Ok Agora são dois carros Matei também Cai Tô violência hoje O que tá acontecendo comigo? Ok Procoagulante 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 Ok Esse carro tá bom Vou ficar com esse carrinho aqui Esse carro explodiu Onde que é o mapa? Pra uma estradinha Bom Não vou deixar ninguém que esteja Escondido por aqui Levar esses carros né Tem alguém vindo? Beleza Vamos por airdrop agora Vamos por airdrop galera Airdropo Airdropo De cá Uma certa hora É Olha eu tô pegando as coisas no ar Eu tô pensando Sai Ok Ok Tem algum kitzinho aqui pra mim Maluco Procoagulante Procoagulante eu aceito Vamos lá Vamos ver se tem alguém no airdrop Se alguém Tá tentando azuleirar nesse airdrop Não 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 Eu já tô bem Não preciso pegar Esse airdrop É borrada se eu sair desse carro Pra pegar esse airdrop Muita borrada As pessoas estão Escondidas nas árvores Basicamente Opa Vai, taca, 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 taca Nossa Eu sabia que tinha alguém aqui dentro Tipo, o cara matou O outro aqui dentro Eu tinha a ideia que tinha alguém aqui dentro Ok, deixa eu Fazer uma coisinha aqui Ela tem o composite fabric? Não Cadê o capacete dele? O cara não tinha capacete? O cara não tirou meu make shift armor Ah, eu acabei de fazer Eu sou um jumento mesmo Bom Faltam quatro pessoas Eita porra Da onde? Ok, daqui Agora da onde ele tava atirando? Ah, meu Deus As pessoas comem merda O cara tá de sniper Ele mostra onde ele tá Ele tá com o bagulho de camuflagem Ele quer se mostrar pra mim onde ele tá Ele não tinha nada no jogo Ele tava muito mal Ele não tem kit Ele tem uma AR com 200 balas E fala onde que isso ia ser uma boa coisa Ok Faltam três pessoas, galera Vamos lá Com calma Tranquilidade E sorte Vamos lá Que a gente consegue Nossa Vai ser mais pra lá Por favor Sem airdrop Sem airdrop Não tô afim Esse cara pegou Esse airdrop As pessoas devem estar por aqui Eu acho que essa é a pior hora do jogo, galera A hora do... Vamos ver Faltam três pessoas Os caras se escondem Dentro de pedra Os caras pegam e se pudessem enfiar dentro da árvore Vai se enfiar dentro da árvore Os caras vai dar o jeitinho de fazer a cagadinha Peraí Ah, ainda tá aqui Os caras vai fazer a cagadinha Não tem o que eu possa fazer Caralho Tô ferrado Pra achar esses malucos Por favor Que comecem a se atirar e se matem os dois Sei lá Vamos lá, maluco Ainda tá muito grande a área em si Quando for fechar Aí vai dar uma melhorada, galera Meu Deus do céu Não tem o que eu vou fazer Não tem o que eu vou fazer Era alguém ali? Não. Não era alguém ali, não. Meu Deus. Tá começando a dar o gás. Vamos junto com o gás. Eu quero ver pra onde o gás vai ir. E se alguém for correr do gás... Das plantas... Eu quero estar junto. Porque aí eu já meto bala no filho da mãe que tá parado dentro das plantas. Oh, eu te matei boneca e morreu no gás. Cadê o outro? Me fala que o outro vai morrer no gás também. Não é possível, velho. Cadê ele? O gás já tá pequeno. O gás já tá muito pequeno. Cadê esse cara? Vamos olhar. Planta por planta. Árvore por árvore. Medo de tomar uma bala aqui de 12. Vai ser louco se eu tomar essa bala de 12. Porque eu tô andando assim no foda-se. Então ele já deve ter me visto. Isso daí é certeza. Passa pelas plantas. O cara só pode estar em uma dessas árvores escondida. Opa. Morreu. Atropelado, mano. Esse velho roiado atropelando o maluco. Eu sabia que ele tava correndo atrás de mim, mas eu não sabia, tipo... Eu achei que ele tava atrás das árvores em si. Esperando eu parar com o carro pra me dar bala. Sei lá. Alguma coisa assim. Mas parece que isso não foi o necessário. Joga! Bom, galera. Isso foi uma gameplayzinha de H111. Teve bastante tiro e bastante informação nessa gameplay. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like que ajuda pra caramba o canal do Total Army. E me ajuda bastante também pra ganhar reconhecimento dentro do H111 também. Agradeço a todos que estejam assistindo. Então, não esqueça de deixar o seu like. E até a próxima, galera. Falou!